Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Pra fazer esse conjunto aqui, eu usei seis novelos da linha Verão. Seis cores, na verdade, não cheguei a gastar um novelo inteiro de cada cor, tá? Eu vou deixar anotado na descrição do vídeo cada cor, né, com a numeração direitinho pra vocês, quem quiser fazer da mesma cor que eu, tá? Eu vou colocar aqui a cor, quarenta e quatro, quarenta e cinco, tangerina, todas as cores que eu usei. O tex da linha Verão é três meia nove. Tem muita gente que não conhece esse fio, né, que na cidade não vende. Vocês vão poder achar na Shopee, tá? Que eu sei que vende, é bem conta esse fio. Mas vocês também podem aí usar qualquer fio que vocês gostarem, né? Que eu aconselho, assim, que seja meio semelhante. O fio Bela, Amigurumi, tem muita gente que gosta de trabalhar com a Anne. Eu não recomendo, ó, tem muita gente me perguntando se pode usar fio seis. Ah, Kátia, eu tenho bastante barbante seis pra fazer, posso fazer? Não, gente, não recomendo fio seis pra fazer peças de vestuário, tá? Eu sempre comento aqui, porque não dá um caimento legal. Principalmente porque as pessoas não gostam de trocar agulha, né? Gostam de acompanhar aí o rótulo, né, da embalagem aqui, que o que sugere, ó, que nem aqui da Verão, ela sugere dois e meio a três e meio. Eu trabalhei com a minha agulha quatro, aqui eu não usei uma agulha mais grossa, é, tão grossa, né? Mas tem caso que eu uso um pouquinho mais grossa. E aí, se vocês forem usar um fio seis com uma agulha, vamos supor, uma agulha cinco, vai ficar super pesado, não vai dar um caimento e a peça não vai ficar bonita, tá? Então, eu já vou avisando logo de cara, tá? Então, pra vocês, se vocês quiserem comprar aí as mesmas cores que eu, então, na descrição do vídeo eu vou deixar anotadinho ali, tá? Mas aqui, ó, eu tenho essa daqui que é um begezinho, né, um marronzinho mais claro, um marrom escuro. Esse daqui é o azul bique, o turquesa, a cor crua, o laranja, né, e o amarelo. Se vocês não forem usar da linha verão, né, só pra vocês saberem aí, né, porque às vezes no vídeo fica uma cor um pouquinho diferente. Eu usei três botões, eu gosto de usar muito no crochê botão de madeira, tá, gente? Ou de coco, mas vocês podem usar aí o botão da preferência de vocês. Dois marcadores, tá? Nesse caso aqui, eu preferi usar o marcador, fica até mais fácil pra ensinar pra vocês. E nos babados, eu usei agulha cinco, tá? Só pra vocês saberem aí, deixarem separado o material que vocês vão precisar. Pro top, ou pra blusinha, eu usei dezesseis quadrados. Pra saia, foram trinta e dois. Cada quadradinho aqui ficou com treze centímetros por treze centímetros. Isso daqui é um conjunto G, tá? Se vocês forem fazer um conjunto GG, vocês vão ter que fazer mais carreiras em cada quadrado. Vocês não precisam aumentar a quantidade de quadrados. Vocês podem aumentar a quantidade de carreiras, tá? Isso é uma sugestão. Nesse modelo aqui, até se vocês quiserem aumentar a quantidade de quadrados, não vai mudar muito o modelo. Tá? Contanto que vocês, a hora que vocês forem montar, vocês montem de acordo, né? Conforme for mostrar aqui na aula. É só vocês não pularem o vídeo, pra vocês não pularem a explicação. Tá? Então, no total aqui, eu usei quarenta e oito quadradinhos. Tá certo? Esse modelo de quadrado, gente, é o modelo mais simples que tem. Tá? É o modelo mais... Pra quem tá começando assim, é o mais fácil mesmo. Quem vê a peça assim, né? Nossa, muito difícil, eu não vou conseguir fazer, mas é bem facinho. Tá? Então, aqui, ó, minha agulha quatro. Eu vou fazer o anel mágico. Eu vou pegar esse fio aqui, ó, de trás. E já vou dar um nozinho aqui inicial. Já vou subir duas correntinhas. E agora, eu vou trabalhar esses dois fios aqui, ó. Eu posso puxar esse fio aqui, pra ficar mais apertadinho, tá? Pra ficar mais fácil de trabalhar, então, aqui... O meu nozinho mágico. E agora, eu vou trabalhar, então, aqui, um ponto alto. Duas correntinhas. E aqui, dois pontos altos. Então, agora, eu vou trabalhar quatro grupinhos, né? De dois pontos altos. Porque a gente vai fazer, né? O quadrado, então, eu preciso de quatro blocos. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo, é a minha gata safada, que tá arranhando aqui a minha mesa. Então, se vocês estiverem ouvindo barulhinho aí, tá? Nossa, que barulho! Acordou com fogo, já. Eu comecei a falar, ela já acordou. Ó, então, dois pontos, duas correntes. Dois pontos, duas correntes e dois pontos. Mais duas correntinhas. E os últimos dois pontos altos aqui, ó. Então, ó, completei, né? Os quatro grupinhos. Eu vou fechar o meu anel, ó. Vou puxar esse fio. Venho na minha última correntinha aqui em cima. E vou fechar aqui a minha carreira. Ai, gente, eu esqueci de fazer aqui as duas correntinhas finais, né? Aqui, ó. Duas correntinhas, me perdoem, tá? Aqui, agora sim, eu fecho. Pra ficar certinho, tá? Pra ficar fácil, ó, pra gente arrematar esse fio de sobra aqui, eu vou pegar uma agulha mais fina, tá? Eu sempre gosto de pegar agulha mais fina. Vou pegar uma, aqui, ó, o fiozinho só da parte de trás. Olha só. Eu dou um nozinho. Passo de novo pelo outro fiozinho, né? Sempre pela parte de trás, tá? Eu faço isso umas três vezes. Pra que não solte o meu miolinho aqui, tá? O meu trabalho, porque tem muita gente que eu já vi, eu sempre comento, né? E ainda continuo vendo comentários ali no Face, gente. As pessoas falando, gente, como que eu faço pra arrumar o meu trabalho que abriu o meu centrinho aqui, né? É porque as pessoas não dão esse nozinho aqui inicial, tá? E aí, depois, ó, eu passei os três nozinhos, tá? E aí, depois, é só puxar mais o fio. Ó, vou passar mais umas duas vezes aqui. E aí, é só cortar. Agora, é certo de que o nosso miolinho aqui, né? O nosso centro não vai abrir. Agora, eu vou continuar. Como vocês viram aqui, ó, o nosso ponto terminou aqui, ó. Né? O nosso fio terminou aqui em cima desse ponto. Só que eu quero continuar a próxima carreira aqui no intervalo das correntinhas. Eu vou passar o meu fio, ó, por esses dois pontinhos aqui, ó. Esses dois fios aqui, e vou fazer um ponto baixíssimo, olha. Agora, vai ficar certinho aqui em cima, tá vendo? Venho pro espaço da correntinha. Olha só, ele fica perfeito aqui o acabamento, tá vendo, ó? E agora, eu continuo... A próxima carreira começando por aqui, ó. Vou fazer as duas correntinhas pra subir, e vou trabalhar um ponto alto. Duas correntinhas, porque eu tô no leque, né? E vou fazer mais dois pontos altos aqui. Então, como vocês perceberam... Vou soltar o meu fio aqui. Como vocês perceberam, eu... A minha troca aqui, cada quadrado eu fiz com uma cor, né? Eu não fui trocando por carreiras. Eu fui trocando as cores, né? Nos quadrados. Então, cada quadrado eu fiz uma quantidade certa de cada cor, né? Pra dar certinho na hora de montar. Então, aqui eu vou trabalhar direto sempre com uma cor, ó. Dois pontos, duas correntes, dois pontos. Uma correntinha pra separar. Vou pular esses dois pontos aqui. Vou trabalhar os dois pontos altos aqui... No leque de novo, ó. Vou fazer dois pontos, duas correntes... E dois pontos altos. Então, tá aqui, ó. Muita gente começa a ter me perguntado, né? Valor pra venda das peças. Depende muito da peça que eu faço. Depende muito do fio que eu compro, tá? E depende do tamanho da peça também, tá, gente? Se você for fazer uma peça P, você vai gastar bem menos fio do que se você for fazer uma peça GG. Então, sempre antes de você... Quando você receber uma encomenda, você pergunta o tamanho da peça pra você saber o quanto de fio que você vai gastar. Em cima daquele... Daquela quantidade, você vê o valor, né? Que você vai gastar. E eu sempre multiplico assim, ó. Duas vezes o valor do que eu gastei. Né? Então, vamos supor que eu gastei 10 reais de fio. Então, gastei 10 reais de fio. Vamos supor. É fácil o meu trabalho? Quanto tempo eu gastei pra fazer aquele trabalho? Ah, eu gastei uma horinha só pra fazer. Vamos supor um top, vai. Gastei, né, 10 reais só pra fazer o trabalho. Isso eu tô fazendo uma coisa, um cálculo assim, bem... Só pra vocês saberem bem rápido, tá? Então, se vocês vão fazer um topzinho bem simples, gastaram 10 reais, vão fazer o... Vão demorar uma hora pra fazer o top. Ah, então, 10 reais de mão de obra, 20... Vou vender por 30 reais. Vocês estão tendo um lucro aí de 20 reais. Eu acho, né? Lógico, tem peças... Eu tô falando muito... Tô chutando muito baixo, assim, né? O tamanho da peça. Mas é só pra vocês saberem, assim, duas vezes... Pra vocês multiplicarem duas vezes, mais ou menos, o valor do que vocês gastaram. Tá? Lógico, como eu falei, tem peças que vocês demoram uma semana pra vocês fazerem, né? Esse conjunto aqui, eu demorei três dias. Então, eu tenho que ver o... Quanto que vale o meu... A minha hora, né? Quanto que vale o meu dia. Então, eu já não vou poder cobrar tão barato. Apesar de que eu também não gastei só 10 reais aqui, né? Já gastei seis novelos, tem botão, tem toda uma... Né? É bem mais trabalhoso aqui. Então, vocês... Depende muito da peça que vocês forem fazer, tá, gente? Então, vocês têm que tomar muito cuidado. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar o link na descrição aqui pra vocês darem uma olhada. Falei meio por cima aqui, só porque tem muita gente que tem a dúvida, tá? Ó, então, aqui a gente vai seguir o quadradinho, tá? Como a gente começou ali. Dois pontos, duas correntes, dois pontos, uma correntinha, ó. Pulo os dois pontos, vou pro espaço do leque. Vou fazer dois pontos, duas correntes e dois pontos. Tem gente que fala que eu falo muito, mas aqui o nome do canal, gente, é crochê e dicas. Então, eu tenho que dar as dicas, né? E aqui no vídeo eu já vou explicando e passando pra vocês as dúvidas que vocês têm. Porque é mais fácil eu responder pelo vídeo do que ficar respondendo uma por uma ali nos comentários, né? Às vezes eu não consigo ter tempo de responder todo mundo. Então, fica bem mais fácil e assim eu consigo, às vezes, até tirar dúvida de quem nem pergunta ali nos comentários, né? Ó, eu fiz o último leque aqui, eu vou fazer a minha correntinha pra separar. Eu venho aqui no primeiro ponto, que foram aquelas duas correntinhas, né? Venho aqui em cima e vou fazer aquele ponto baixíssimo pra fechar. Novamente, o meu fio terminou aqui, ó, em cima desse ponto. E eu quero continuar a carreira aqui, ó. Eu vou passar por aqui, por esses dois fios aqui. Vou puxar aqui uma laçada. E vou passar aqui, ó. Como a gente fez na carreira anterior. Ele vai ficar certinho aqui em cima, tá, gente? Subo as duas correntes e vou seguir novamente a um ponto alto, vou fazer as duas correntes. Como eu tô no leque, vou trabalhar mais dois pontos altos. Então, vocês viram aqui que esse quadradinho aqui é um quadradinho mais fácil que tem, né? Uma correntinha, pulo os pontos e vou trabalhar no espaço da correntinha aqui. Faço dois pontos altos. Uma correntinha, vou pro leque, trabalho dois pontos. Duas correntes e dois pontos. Gente, o sorteio ainda não aconteceu, tá? Quem quiser participar do sorteio é só colocar ali, ó, quero participar do sorteio. Tem muita gente comentando, tá? Eu não tive realmente tempo de... Eu tava cheio de encomenda essa semana, eu não tive tempo de fazer outro vídeo. Tô gravando agora. Então, dá tempo de mais gente participar do sorteio. Então, vocês coloquem aqui. Quero participar do sorteio. E aí, a vencedora, né? Quem comentar mais nesses últimos vídeos agora, né? Quem comentar mais e aí escrever. Quero participar do sorteio. Vai ganhar, né? Vai ganhar uma peça, vai entrar em contato comigo. Aí, vai falar assim, ah, Katia, eu do visto tamanho G. E aí, eu vou mostrar as peças que eu tenho tamanho G. E a pessoa vai escolher a peça que quer, tá? Então, não esqueçam de participar do sorteio. Que eu falei, né? Semana passada foi meu aniversário. Mas, semana passada não foi essa ainda, né? Ainda não acabou a semana. Mas, quem eu queria apresentear vocês, pelo carinho que vocês têm me dado durante todo esse tempo. Uma forma de agradecer vocês, tá? Então, coloquem aí. Quero participar do sorteio. Ó, essa carreira, então, eu tô seguindo, tá? Ó, o espaço aqui. Eu tô fazendo os dois pontos. Uma correntinha, vou finalizar aqui com aquele ponto baixíssimo. Na correntinha aqui. Aqui em cima. Próxima carreira vai ser a mesma coisa. Vou passar o meu fio aqui por baixo. Né? Fazer o ponto baixíssimo e venho pro espaço do leque aqui. Então, aqui eu tenho três carreiras. Eu preciso fazer quatro carreiras pra ficar do tamanho desse meu quadradinho aqui. Se vocês forem fazer a... Né? Do tamanho da minha peça aqui, tá, gente? Aí, vocês vão fazer aqui as quatro carreiras. Ou se vocês forem fazer maior, tá? E aí, vocês vão seguir, ó. Dois pontos, duas correntes e dois pontos. No leque, né? Separando por uma correntinha e cada espaço aqui da correntinha, então, a gente vai trabalhar os dois pontos altos. Seguindo, né? Uma... Separa por uma correntinha, dois pontos... Nos espaços. E aqui no leque a gente vai trabalhar, então, os dois pontos, duas correntes e dois pontos. E aí, vai seguir toda a carreira, tá? Então, eu terminei aqui, né? Eu fiquei com quatro carreiras. Eu peguei agora a cor crua pra fazer essa última carreira aqui, né? Da volta. Eu vou começar... Aqui, ó. No leque, nesse ponto. Eu vou colocar o meu fio aqui. Fiz um nozinho, né? Eu vou subir as duas correntinhas. E agora, eu vou trabalhar toda a carreira com ponto... Eu vou fechar, na verdade, toda a carreira com ponto alto, tá? Então, onde tem o ponto, eu vou fazer o ponto alto normal. E aonde tem a correntinha, eu também vou trabalhar ponto alto aqui, ó. Né? Então, eu tô fechando a minha carreira aqui do meu quadradinho. Ó, onde tem o ponto. Eu trabalho, né? O ponto alto. E no espaço da correntinha, eu trabalho também. De vez eu pular, né? Eu vou trabalhar o ponto alto aqui. E vou seguir toda a volta do meu quadradinho, ó. Ponto por ponto. Chegando aqui no leque, ó. Eu vou trabalhar dois pontos aqui dentro. Duas correntes. E mais dois pontos. Que eu vou fazer um aqui, ó. No espaço, né? Abertinho aqui. E nesse espaço que tem aqui desse ponto. Pra dar certinho, tá? E aí, eu sigo de novo. Seguindo, ó. O espaço da correntinha e nos pontos. E aí, é só fechar, tá? Seguir até o final. E aí, como eu falei, gente. Eu fiz dezesseis quadradinhos aqui pra minha blusa. E trinta e dois pra saia. Na hora de montar, como que a gente vai fazer? Vou pegar a saia aqui, que eu deixei aberta. Eu já dei uma adiantada, né? Na montagem. Então, pra vocês visualizarem aqui, ó. Como que eu faço na hora de montar? Eu sempre vou separando as cores, né? Primeiro, eu separo todos os quadradinhos com as cores, né? Vou fazendo um montinho do azul, do amarelo, do verde. Vou deixando pra eu poder saber a quantidade que tem, né? Que eu tô usando pra saber depois se vai dar certo no final todas as cores. Se eu tô usando a quantidade certa de cada uma. Pra depois chegar no final e não ter que ficar dois quadradinhos da mesma cor juntos, tá? E aí, eu vou separando e depois eu vou montando. Como que eu faço? Primeiro, eu vou costurar. Eu vou fazer a costura aqui com vocês, né? Eu fiz, vocês viram que tá em relevo aqui. Eu fiz com agulha, com a mesma agulha, né? De crochê. Eu fiz aquela carreira de pontos baixos. Então, primeiro eu faço num sentido, depois eu faço em outro. Aí, vocês escolhem como que vocês vão fazer. Vocês estão vendo aqui que tá um em cima do outro, um do lado do outro. A saia aqui, ó, deixa eu dobrar, porque ela é grande, né? Então, a minha ficou, ó. No meio certinho aqui, ó, tem quatro. Tá vendo? Ó, quatro, 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 tem dezesseis na frente e dezesseis atrás. Então, eu fui fazendo a emenda, né? E aí, sobrou aqui a lateral que eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, tá? Então, primeiro eu fiz todas as emendas assim, depois eu cheguei aqui, ó, e fui fazendo assim, ó, de uma vez só. Que fica bem mais fácil, a emenda, até a emenda ficar mais bonita, tá? E agora, pra finalizar, eu vou fazer com vocês aqui. Então, vocês vão juntar as pontas daqui da saia, né? Direitinho. Quem quiser usar os marcadores em cada quadradinho pra dar certo, pra vocês não se perderem aí, vocês podem usar, né, esses marcadores aqui, ó. Eu já tô acostumada, então, eu já vou direto, tá? Aqui, ó, eu já fiz o meu nozinho. Na ponta aqui, eu vou colocar aqui na ponta que eu digo aqui, ó, onde tinha o nosso leque, né, no espaço das correntinhas, eu vou colocar o meu fio. Se vocês quiserem fazer a costura com agulha de tapeçaria, vocês podem usar, tá, gente? E aí, vocês vão costurar do lado do avesso. Aqui, se vocês perceberem, aqui, ó, eu costurei todos, deixei todos eles pro lado certo na frente, tá? Então, a minha emenda, esqueci de falar isso, a minha emenda é sempre do lado certo aqui. Porque eu tô fazendo o crochê, que é o detalhe da saia e da blusa, tá? Então, ó, eu vou pegar os dois fios do quadradinho da frente e dois fios aqui, ó, do quadradinho de trás. E vou fazer o ponto baixo. Próximo ponto aqui, ó, os dois fios da frente. Próximo ponto aqui, os dois fios de trás, ó, e faço o ponto baixo. Os dois da frente e os dois de trás, tá vendo? Não tem segredo nenhum. E aí, vocês vão fazendo isso certinho, né? Vocês vão sempre olhando se tá certinha a emenda de vocês. E como, se vocês quiserem costurar ela todinha, fazer uma saia fechada, vocês podem costurar a lateral todinha. Eu quero deixar um rasguinho aqui, né? Uma fendinha aqui do lado. Então, eu vou fazer a minha até a metade aqui, tá vendo, ó? Do meu terceiro quadradinho. Tá vendo? São quatro camadas, quatro carreiras, né? Então, ó, na terceira carreirinha aqui, terceiro quadradinho aqui, eu vou fazer na metade aqui. Eu vou fazer a minha emenda só até aqui. E aqui vai ficar aberto. Tem gente que gosta de uma abertura maior. Pode deixar aqui. E aí, vai de vocês. Vai do gosto de vocês ou da cliente de vocês. Se vocês quiserem fazer uma saia longa, é só vocês fazerem mais quadradinhos aqui pra baixo. Dá pra fazer, fica lindíssimo, tá? Aí, é com vocês também. E aí, vocês vão ver a abertura que vocês vão querer deixar aqui do lado. E vão emendar a parte só que vocês precisam. Tá? Eu vou emendar aqui e já venho com vocês. Então, eu terminei a minha emenda aqui, né? Então, eu já vou começar a trabalhar aqui, olha, o meu babado da saia nessa parte. Tá vendo aqui, ó? Da minha fenda, tá? E já vou seguir. Vou mostrar pra vocês. Eu já vou seguir, ó. Vou descer a lateral, né? Do meu rasgo. E já vou descer por toda a volta aqui, ó. Da parte de baixo, né? Da saia. Vou subir aqui pelo outro lado da fenda, tá? E vou dar a volta todinha. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Então, só pra vocês verem aqui, ó. Como eu fiz a minha emenda com a cor crua, eu já vou seguir com a cor crua. Então, não preciso nem dar nó, tá? Não preciso nem tirar o fio aqui. Já vou seguir de uma vez só. Olha agora. Cada ponto que eu tenho aqui, eu tenho uma carreira de ponto alto aqui, né? Seguidinhas, né? Um ponto alto seguido do outro. Cada pontinho que eu tenho aqui, eu vou fazer um ponto alto alongado. Ó. Ponto alto alongado aqui. Aqui, eu ainda tô na parte da lateral, tá? Então... Cada ponto alto é um ponto alto alongado, ó. E vou descendo até o canto aqui. Pra fazer a barra, né? Todo mundo sabe como que é o ponto alto alongado, né? Ó. Vou fazer mais devagar. Vai soltando um fio, né? Uma laçada por vez, ó. Solta a primeira, solta a segunda e fecha. Tô no leque aqui, ó. Solta a primeira, solta a segunda e fecha. O leque eu vou trabalhar dois pontos aqui dentro. E fecha. Agora, eu tô no próximo leque do outro quadradinho. Vou trabalhar mais dois pontos aqui dentro, ó. O primeiro e o segundo. E aí, vou seguindo, ó. Todos os pontos... Até aqui embaixo. Cheguei no leque, eu vou trabalhar os dois pontos aqui. Pontos altos alongados, né? Ó. Dois pontos altos aqui. Que seria desse lado aqui da nossa saia, tá vendo? Os dois pontos daqui. Agora, eu já vou seguir. Eu vou trabalhar mais dois pontos aqui. Não vou fazer correntinha, tá? Mais dois pontos altos alongados aqui dentro do leque. Já vai ficando pra dar um arredondado aqui na nossa ponta, tá? Ó. E vou trabalhar um nesse ponto aqui, ó. Agora, em cada ponto, a gente vai trabalhar dois pontos altos alongados. Agora, já é na parte de baixo da barra da saia. Então, a cada ponto, a gente vai trabalhar dois pontos altos alongados. Se vocês não gostam de uma saia com muito babado, vocês não precisam fazer dois e dois. Vocês podem fazer dois pontos aqui, ó. Vamos supor, eu posso fazer dois aqui. O próximo, eu faço um só. E aí, no seguinte, eu faço dois. Quem não gosta de muito babado. Se vocês gostam muito babado, se vocês querem como a minha, então, tá? Então, eu dou as dicas pra vocês verem como que vocês querem fazer. Então, aí, em todos os pontos, a gente vai trabalhar dois pontos altos alongados. Por toda a volta, até chegar agora, ó. A gente vai trabalhar toda a volta aqui, até chegar nessa ponta aqui do leque. E depois aqui, a gente vai trabalhar só um em cima de cada um, né? Um ponto alto alongado em cima de cada ponto aqui, como a gente fez aqui desse lado. Tá certo? Então, depois que vocês derem a volta toda, né? Com essa cor crua, eu venho aqui de novo pra fenda. Venho no meu primeiro ponto aqui. Eu vou começar com uma cor aqui, ó, diferente. E aí, vocês vão ver o jeito que vocês vão fazer a saia de vocês, né? As cores que vocês vão usar. Eu vou colocar o meu fio aqui. E agora, eu vou trabalhar, ó. Eu vou subir duas correntinhas. E agora, em cima, agora na fenda, tá? Em cima de cada ponto, agora sim, eu vou fazer dois pontos, como eu fiz aqui. Ó, eu fiz aqui as correntinhas, né? Então, agora, em cima desse mesmo ponto, eu vou trabalhar... Mais um pontinho alto alongado aqui, ó. Próximo ponto, eu já trabalho dois pontos altos alongados. E aí, eu vou seguindo. Só que quando a gente chegar na parte da barra, onde a gente já trabalhou os dois pontos, né? A gente não precisa fazer mais. A não ser que vocês queiram fazer uma saia bem, né? Com babado bem babado. Aí, vocês podem fazer, né? Como eu sempre falo aqui, ó. Eu dou as opções e vocês vão fazer do jeito que vocês preferem, tá? Se vocês querem bem babado, vocês podem continuar fazendo a cada dois pontos. Ou então, vocês podem intercalar dois pontos e um, né? Faz dois e um, como eu falei anteriormente. E aí, ela vai ficando com mais babado, tá? E depois, tem a opção, como eu gosto de fazer, de trocar de agulha. Que eu vou fazer isso na próxima carreira. Além de fazer, né, esses aumentos que eu tô fazendo aqui, ó. Aqui, eu já tô fazendo dois pontos em cada ponto. A próxima carreira, então, eu vou trabalhar com a agulha cinco. Que é onde ela vai ficar mais leve e vai ficar mais babado. Então, eu não preciso aumentar tantos pontos. Automaticamente, por agulha ser mais grossa, né? Ela já vai ficar mais leve, o babado vai ficar mais leve. E vai ficar mais babado. Entenderam? E aqui, no meu caso, eu só aumentei um, né? Um tamanho aqui, da quatro. Vou fazer a próxima com agulha cinco. Então, ó, não tem mais segredo nenhum, tá? A saia... Ó, pela fenda aqui, ó. Tá vendo? Ela já tá aumentando. Então, a cada carreira que a gente vai trabalhar, o babado já vai aumentando. Tá? E aqui, vocês vão fazer a quantidade de carreiras que vocês quiserem. De acordo com as cores que vocês quiserem, né? Eu já vou mostrar a minha da blusa ali. Ó, então, tá aqui, ó. E aí, como eu falei, próxima carreira, vou fazer... Vou seguir exatamente do mesmo jeito, só que eu vou fazer com agulha cinco. Vou mostrar aqui, olha, como que ficou... Ó, como que ela vai aumentando por causa da agulha cinco, tá vendo? E aí, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras aqui que eu fiz. Tá? Seis cores que eu fiz no babado. Tanto da blusa, quanto da saia, vai ficar a mesma coisa que vocês viram ali no início do vídeo. Tá? Aqui, como eu falei, na parte de baixo... Eu vou seguir exatamente como eu fiz na carreira anterior. E na próxima carreira, eu só vou fazer seguindo os mesmos pontos com agulha cinco. Toda a volta da minha saia. A parte de cima da saia, o que que eu vou fazer? Então, ainda com a cor crua aqui, vou começar aqui no cantinho de uma emenda, né? Do quadradinho. Eu vou colocar o meu fio aqui. Faço um nozinho e já subo as duas correntinhas, tá? E aqui no leque, vou separar aqui, já vou pegar o meu fio de sobra pra trabalhar em cima dele, tá? Aqui no leque, eu já trabalho um ponto alto. Aqui. Vou fazer uma correntinha. Vou pular um ponto. Eu vou pular um ponto aqui. E vou trabalhar no próximo, vou fazer dois pontos altos. Vou fazer dois, ó, primeiro, e no próximo, vou fazer mais um aqui. Então, na verdade, eu vou voltar pra mesma sequência daqui do quadradinho, tá vendo, ó? Dois pontos, eu fiz uma correntinha, dois pontos. Vou fazer mais uma corrente. Vou pular um ponto e vou trabalhar os dois seguintes. Depois, é só arrematar esse fiozinho de sobra aqui. Uma corrente, pulo um ponto, trabalho dois pontos. E aqui na cintura, se vocês quiserem trabalhar umas três carreiras pra cima, vocês podem trabalhar. Se vocês quiserem colocar, passar depois uma cordinha, né? Como fala, um cordão com correntinhas pra segurar, pra amarrar a saia, né? Vocês podem colocar. E aí, fica até bonitinho se vocês colocarem umas pedrinhas, né? De... Aquelas que a gente faz colar. Fica bem bonitinho também colocando nas pontas, tá? Dá pra colocar elástico também, mas aí já seria uma parte pra uma outra aula, tá? Pra gente colocar elástico na saia. Então, é só seguir, tá? Dois pontos e uma correntinha. Cheguei no leque aqui, dois pontos. E aí, vou fazer toda a minha volta. E como eu falei, vocês podem fazer três carreiras. Aí, vocês que vão decidir. Aqui pra cima, tá? Pra gente passar a cordinha. Então, a minha saia, eu vou deixar separada aqui. O que que eu vou mostrar pra vocês aqui? Que o top... O jeito de montar é igualzinho o jeito de montar a saia. Exatamente do mesmo jeito. Tanto de montar aqui os quadradinhos, tá? Só que aqui, como eu falei, são dezesseis quadrados. E aqui, eu fiquei só com duas carreiras de quadrados, tá vendo? Na saia, eu fiquei com quatro. Aqui são duas. Os babadinhos, a mesma coisa na parte de baixo. E na parte de cima aqui, é um pouco diferente. Porque eu preciso fechar um pouquinho esse decote aqui, tá vendo, ó? Então, aqui. Eu já terminei a minha emenda. Deixei o meu fio aqui pra ficar facil... Pra não ficar um monte de nozinho, né? Aqui, ó. Cheguei aqui na parte do... Terminei aqui na parte do leque, né? O que que eu vou fazer, ó? Eu vou dar... Eu vou fazer uma carreira de ponto... Meio ponto alto, olha. Eu vou fazer meio ponto alto aqui. Tô no leque, tá vendo, ó? Fiz um. E agora, nesse ponto aqui, eu vou trabalhar mais um. Eu vou pular o próximo ponto... E vou trabalhar os dois próximos, ó. Meio ponto alto. Então, eu vou tá fechando aqui a parte de cima, né? Porque senão ela vai, ó... Ela fica muito aberta, né? Fiz os dois, vou pular o próximo. Vou trabalhar mais dois, ó. Meio ponto alto. E o próximo, mais uma aqui, ó. Pulo um ponto e vou trabalhar os dois seguintes, olha. Sempre fazendo isso. Aí, vocês vão vendo que a gente já tá fechando aqui em cima. Sem fazer correntinha nenhuma, tá vendo, ó? Pulo primeiro, ó. Trabalho os dois. E o meu gordinho veio dar um moizinho pra vocês. Meu gorducho. Sempre tem que ter um aqui, né? No começo do vídeo, foi a Laurinha que começou a arranhar a mesa pra querer chamar atenção. Aí, ela voltou a dormir. Aí, esse acordou agora. Ela já foi embora. Então, aqui. Então, toda a volta, gente, ó. Vou pular um, ó. Cheguei na parte do leque. Eu faço os dois pontos. Vou pular esse espaço aqui, né, ó. E vou trabalhar um aqui. E esse daqui, ó. Então, eu já diminui. Aí, vocês vão ver, conforme vocês estão fazendo as carreiras, vocês vão ver que vai tá fechando aqui. Então, terminada essa carreira aqui. Eu dobrei esses dois quadradinhos aqui do canto, o de cima e o de baixo, bem centralizadinho aqui, olha, bem no meio, tá? Pra ficar bem certinho a peça. Agora, eu vou usar o marcador, né, os dois marcadores aqui, pra gente poder fazer a nossa alça. Eu vou pegar o segundo bloquinho. Vamos, a gente vai pegar aqui, ó, de acordo com os pontos do quadradinho, tá? Então, aqui, ó. No segundo bloquinho aqui, tá vendo? O primeiro de pontos, ó. O primeiro, o segundo bloquinho aqui, a gente vai colocar o marcador. Se vocês já quiserem marcar do outro lado também, tá? E aí, a gente vai começar aqui. E a gente vai fazer dos dois lados. E aqui também, ó. Desse lado de cá, tá? O dobrado. E aqui, ó, primeiro e segundo bloquinho aqui no primeiro ponto, tá? Eu vou colocar meu marcador aqui. A minha alça eu vou fazer da cor crua pra seguir, então, aqui o padrão, né? Da cor crua que eu fiz aqui a minha junção... Dos quadrados. Então, eu venho aqui, ó, onde eu coloquei o marcador. É bem fácil de fazer, tá? Se vocês quiserem fazer separado e depois juntar aqui, não tem problema. Eu vou mostrar pra vocês um outro jeito de fazer a... A emenda de fios, a troca de fios, né? Porque tem várias formas da gente trocar as cores. Ó, eu vou deixar o fio aqui solto, tá vendo, ó? Quem não conhece esse outro jeito, né? Eu vou puxar. Faço aqui, ó, uma correntinha. Eu vou passar esse fio de sobra por cima. Vou puxar, vou fazer aqui, ó. Mais uma corrente. Passo de novo o fio de sobra, ó, por aqui. E faço mais uma correntinha. Então, eu tenho três correntinhas, né? Agora, eu vou trabalhar aqui em cima dela. Olha aqui, ó. Venho pra próximo ponto e vou fazer o ponto alto. Então, aqui, se vocês gostam de uma alça grossa, vocês vão poder fazer aqui uma meia dúzia de pontos. Vocês que vão determinar, tá? Eu vou colocar aqui cinco pontos pra mim. Que pra mim já é o suficiente, tá? Ó, três... Quatro... E cinco pontos. Então, todas as carreiras vão ter que ter cinco pontos. Se vocês fizerem com seis, com sete, aí vocês vão ter que contar. Porque muita gente não trabalha o último ponto e aí vai ficando tudo torto. Quem já assistiu os meus vídeos aqui, eu já mostrei, né? Como é que faz aqui pro ponto não ficar, pra peça não ficar torta. Eu vou mostrar aqui, ó. Eu virei o trabalho, vou subir as três correntinhas. E agora, eu vou fazer o ponto alto alongado, olha. Soltando uma laçada por vez, né? Próximo ponto. E fazer o ponto alto alongado. Pra seguir, eu tô usando a agulha quatro, que é a mesma que eu usei aqui nos quadradinhos. Que é pra seguir o padrão aqui do barradinho, tá, gente? Aqui, ó. Vou trabalhar o último ponto aqui, então. Um, dois, três, quatro. E aqui, olha, é o que as pessoas não fazem, né? Elas não trabalham essa correntinha que as pessoas acham que não é ponto pra trabalhar, né? E aí, fica torto o trabalho, ó. E aí, eu faço, então, o meu quinto ponto. Então, ele vai ficar certinho. E vou virando o trabalho. Subo as três correntinhas novamente. E vou só seguir a sequência aqui, ó. Com pontos altos alongados. Eu vou fazer quinze carreiras pra minha alça. E aí, vocês vão ver o tamanho da alça que vocês vão querer, né? Porque, como eu sempre falo aqui, nenhum corpo é igual ao outro. E cada tamanho, cada... É, um G, o GG, o M, cada um vai ter que ter um, né? Um tamanho diferente. Vai depender do fio que vocês usarem, da agulha que vocês usarem, aí vai determinar. Então, o que que vocês podem fazer? Vocês vão medir o pedaço aqui, né? A altura aqui do... Aqui vai ser em cima do buço, né? Até as costas ali do outro lado. Pra vocês verem a altura que vocês querem fazer. A quantidade de carreiras que vocês querem fazer. De... Então, de... Pra fazer a alça, né? As duas alças. Então, isso vocês vão fazer dos dois lados. A alça é isso. Não tem segredo. Simples, né? Tem que ser simples, porque aqui já tem muita cor, já tá muito... Muito colorido, já tem muita informação. Então, eu fiz uma alça bem simples. E aqui, gente, ó. Como vocês viram que eu fiz... Eu não coloquei os quadrados certinhos, né? Aqui, ó. Como eu deixei aqui... As duas pontas dobradas, né? Os dois quadradinhos das pontas dobradas aqui. Eu quis colocar um detalhe dos botõezinhos aqui no meio, ó. Aí, vocês podem colocar ou não. Né? Pode colocar dois, pode colocar três, tá? E aí, pra costurar, vocês têm que costurar com agulha de tapeçaria também. E aí, vocês podem costurar com a cor que vocês fizerem o quadradinho. Tá? Isso é só uma sugestão. Uma coisa que eu também queria mostrar pra vocês. Tem umas etiquetas aqui, ó. Vou mostrar de pertinho aqui pra vocês, tá vendo? Essa etiquetinha aqui, ela serve como um botãozinho. Uma decoração e já tem a sua... A sua logo, né? A sua marca. E aí, você também pode usar como um botãozinho aqui, ó. Porque ele já tem o formato do botão, né? Fica bem bonitinho também. Quem quiser que eu passe pra vocês aqui o nome da empresa que eu... Né? Que forneceu isso aqui pra mim, ó. Me pede aqui, aqui nos comentários que eu passo pra vocês. E aí, vocês podem colocar a etiqueta normal, né? Quem trabalha principalmente com vendas, é sempre bom ter a marca de vocês. E aí, vocês colocam, costuram também na peça pra ficar bem bonito. Gente, não é difícil, como eu falei, vocês... Até quem tá começando com crochê consegue fazer, é bem fácil, tá? Em termos de lucro, isso daqui vocês vão ver no final que dá super certo. Tem uma renda super boa, tá? Porque esse fio aqui não é caro. E aí, como eu falei, eu demorei três dias pra fazer esse conjunto, né? E aí, vocês vão ver quanto tempo que vocês vão fazer, né? Quanto que vocês vão demorar pra fazer. Qual fio que vocês vão usar. Eu vou mostrar a saia pronta aqui agora. Quanto tempo vocês vão demorar pra fazer. E... E aí, vocês vão estipular aí o preço de vocês, né? Eu já sei o meu. Queria que vocês colocassem aqui nos comentários o valor, mais ou menos, na cidade de vocês. Que vocês venderiam um conjunto como esse, ó. Então, aqui, ó. Vocês viram, eu coloquei aqui a cordinha, né? Tá vendo? Só uma cordinha aqui de correntinhas mesmo, tá? Aqui na cintura, pra poder amarrar. E tá aqui, ó. A saia ficou com 92 centímetros de altura, ó. Babado, tá? E aí, vai ser aquilo que vocês viram ali no comecinho do vídeo. Ficou com 92 de altura e... Não, desculpa, gente. Ficou com 70 centímetros de altura e 92 aqui, ó, de diâmetro, né? A cintura ficou com 92. E aqui o top ficou com 38 de altura, tá? Contando daqui de cima até o babado, sem contar a alça, tá? E ficou também com os 92 aqui de diâmetro, tá? Seria no busto, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de participar do sorteio. Coloca aí, quero participar do sorteio. Que aí eu vou trazer pra vocês ainda essa semana o sorteio das peças de crochê. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau! Tchau!